Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do tiroteio em Salvador. Teve comunidades inteiras que foram dominadas pelo Comando Vermelho lá em Salvador. Uma coisa impressionante, cara, típica do Rio de Janeiro mesmo, um negócio assim, olha só, estou para dizer para vocês que no Rio de Janeiro há muito tempo que eu não ouço uma briga desse tamanho ali, né? Mas, enfim, realmente assustador o negócio. E o impressionante é isso, né? A imprensa quase que não fala. Aliás, é engraçadíssimo. Quando o Tarcísio fez a operação lá no Guarujá por conta do pessoal que matou o policial e coisa e tal, não manchete todo dia que Tarcísio está entrando na favela e não sei o que lá e está matando pessoas inocentes e coisa e tal, aí chega em Salvador um tiroteio enorme, é a polícia mais violenta do Brasil, que mais mata no Brasil, e mesmo assim não resolve o problema, um monte de traficante brigando lá e a mídia não falou quase nada. Depois que a coisa ficou inevitável de falar e que saiu uma matéria ou outra, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem que eu estou sem o meu sistema aqui. Daqui a pouquinho eu vou resolver isso, já vai voltar o sistema, mas eu agradeço quem sugeriu. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então está aqui, Salvador tem comunidades sitiadas, toques de recolher e moradores em fuga. Está quase igual ao Rio de Janeiro. Olha que impressionante esse vídeo aqui, eu vou tocar um pedaço aqui, é mais o som, não dá para ver muita coisa não. Mas o som aqui, olha só. Tudo armado, olha para aí. Isso é tiro de fuzil, bicho. Já tem uns 20 minutos esse tiroteio aqui, pô. Acabou o Salvador. Esqueça. Olha para aí. Acabou o Salvador, viu? Tiroteio. Ó, tiroteio pesado aqui agora para quem... Acabou o Salvador, velho. Os meninos passaram aqui correndo aqui, ó. Tudo armado, olha para aí. Isso é tiro de fuzil, bicho. Já tem uns 20 minutos esse tiroteio aqui, pô. Acabou o Salvador. Impressionante, né? Muito tiroteio mesmo. Pode vir com 10, 20, 30 homens. É ritmável, hein? Pode vir com 10, 20, 30 homens. O bonde é pouco, mas é louco. Está ligado, não é? Nem tenta. Nem tenta. Esse vídeo aqui, pelo visto, é o vídeo de um dos marginais lá, um dos integrantes lá do Comando Vermelho, avisando que vão dominar a área, que não adianta o pessoal tentar tomar. Ou seja, a situação lá é realmente de perda de controle completa, né? E isso é um problema por vários aspectos. Primeiro, por quê? Porque você tem um governo que, de fato, é mais leniente com esse tipo de ação, né? O governo Lula, todo mundo sabe, recebeu muito voto nos presídios, nas grandes facções criminosas e coisa e tal, porque todo mundo sabe que tem uma ligação histórica entre o crime organizado no Brasil e a esquerda, né? Aliás, em toda a América Latina, isso. Pra quem não viu aquele programa do Pablo Escobar, que passou na Netflix, eles mostram muito bem isso, né? Sempre teve essa ligação entre o narcotráfico e a esquerda na América Latina. Por quê? Porque a esquerda sempre viu o narcotráfico como uma forma de financiar a suposta revolução que eles queriam fazer aqui, né? E o pessoal do narcotráfico pegou da esquerda a primeira parte de treinamento militar que eles tinham em Cuba e na União Soviética, armamento também, tráfico de armas, tudo vinha de lá. E, além disso, um certo verniz de legitimidade, né? O pessoal começava a se pensar não como uma quadrilha, uma máfia que fica roubando pessoas e matando pessoas, mas como uma revolução, uma cédula revolucionária, né? E, de certa forma, é isso que o pessoal se vê ainda hoje no Brasil. O Comando Vermelho, o vermelho do Comando Vermelho é de comunismo, é um comando realmente comunista, né? E surgiu justamente da mistura lá no presídio de Ilha Grande. O presídio de Ilha Grande não existe mais, mas foi um presídio muito grande que teve aqui no estado do Rio de Janeiro, lá na época do regime militar, e que justamente nesse presídio, como era um presídio de alta segurança, né? Ficava na Ilha Grande, ou seja, ficava numa ilha, era muito difícil as pessoas fugirem de lá, e daí o pessoal colocava os presos do regime socialista, né? Os revolucionários comunistas eram mandados para a prisão da Ilha Grande e também os chefes de tráfico do Rio de Janeiro, que na época ainda eram bem coisa de bando pequeno, né? Não tinha uma organização grande. E aí, ali que aconteceu a mágica, né? O pessoal comunista, que era treinado em Cuba, que era treinado na União Soviética, ensinando as técnicas de guerrilha para o pessoal do comando lá dos grupos lá no Rio de Janeiro e fundou o Comando Vermelho, que foi o primeiro grande comando desse tipo na capital do Rio. Depois se espalhou pelo Brasil todo, hoje tem várias organizações criminosas dessa, mas a origem é essa, a origem é justamente essa mistura da esquerda com o crime, né? E aí você tem esses dois problemas. Primeiro que você tem um governo que é mais leniente com esse tipo de coisa. É lógico que o governo Lula nunca vai dizer que é a favor disso daí, né? Não dizem. Aliás, o TSE avisou que se você falar que tem ligação do PCC com o Lula é fake news, tá? Você pode ser preso, né? Embora fake news não seja crime no Brasil, você pode ser preso, você falar fake news de que a esquerda tem a ver com o crime organizado, embora você tenha essa ligação histórica, né? Enfim. E, além disso, você tem um outro problema que é o fator psicológico, né? Quando o Lula foi eleito, ele ganhou a eleição em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara que era muito estrito em termos de cumprimento de lei, né? Era muito a favor da polícia, muito contra bandido e coisa e tal. Na minha visão, inclusive exagerada, eu sempre deixei claro pra vocês a minha posição, eu sou um garantista, eu acho que é importante lembrar que as pessoas são acusadas de crime, não necessariamente são culpadas, que não pode chegar a polícia entrando em favela e dando tiro a esmo, não pode mesmo, porque a polícia acerta muitas vezes, acerta muitas vezes, muitas vezes mata bandido mesmo, mas de vez em quando mata inocente e não pode se aceitar esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, o Bolsonaro representava essa coisa de mais restrição, mais segurança pública, enquanto o Lula era o contrário. E se na eleição os brasileiros optaram por afrouxar isso daí, por mais que não tenha sido isso, se você perguntar para o pessoal que votou no Lula, eles não vão dizer, vão dizer, não, o que é isso, eu não quero que afrouxe o crime, não, mas você votou no Lula, o recado que você passou para a sociedade foi esse, essa influência, digamos, psicológica ou psicossocial, ela existe de fato, né? O Lula é visto como um cara que é leniente com crime, é um cara que falou durante a campanha, ele falou que está tudo bem o cara roubar celular porque ele está querendo tomar uma cervejinha, não pode ficar batendo no cara, não pode ficar matando o cara só porque ele roubou um celularzinho e coisa e tal e, bom, embora eu acho que realmente matar uma pessoa por ter roubado um celular é um exagero, mas o que essa mensagem transparece é leniência, é perdão, é que está tudo ok agora, pode roubar aqui, está beleza, isso acaba se refletindo dessa forma e tem o terceiro aspecto disso daqui que é justamente o comportamento da imprensa, a imprensa está mais preocupada em jogar lama no Tarcísio, no Zema, ainda quer criticar Bolsonaro, não sei o que lá, continua no amor eterno deles pelo Lula, pelo comunismo e não estão percebendo que estão ficando longe do interesse da população brasileira, porque a população brasileira, meu amigo, quer segurança, é o que mais faz falta no Brasil, é a segurança pública no final das contas, e justamente isso daí que está indo para o saco, realmente muito triste o que está acontecendo lá em Salvador, parece Rio de Janeiro mesmo em algumas regiões e vou dizer mais, o Rio de Janeiro tem andado mais calmo nisso daí do que o que a gente viu aqui, pelo menos nos últimos anos, uma tragédia por qualquer lado que se olhe esse governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.